O que você faria se visse o seu carro sendo guinchado? Pois eu vou te mostrar a revolta de um homem que passou por essa situação na Candangolândia. Foi um dia de fúria pra ele. E será que ele pode fazer isso mesmo? O Vitor Gomes está por dentro dessa história. Boa tarde pra você, Vitor. Tudo é revolta? Ele surtou, né? Pois é, Paula. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Quanta revolta, né? Esse vídeo que a gente viu aí é do dono desse carro quebrando todo o próprio carro, né? Isso aconteceu ali perto da Candangolândia, na Épia, que é a DF-003, perto dos postos ali, das concessionárias. E isso tudo foi a revolta desse homem, né? Ele foi abordado pela polícia que verificou que ele tinha mais de 27 mil reais de multa. Só 25 mil reais eram de multa. Tem ainda documento e seguro obrigatório. Tudo isso atrasado. Quando o guincho do Detran chegou, o homem se revoltou ainda mais e começou a quebrar tudo. O motorista e um homem que estava com ele foram levados para a 21ª DP para registrar a ocorrência. Pois é, Paula. Que fúria, né? É, dia de fúria mesmo. A gente precisa ficar mais calminho, né, Vitor? Obrigada pelas suas informações.